O que é a Aline? Eu e a Aline nos conhecemos no verão de 2007. Ela me adicionou no Orkut. E logo que eu vi o convite, eu adicionei ela no MSN. E a gente ficou conversando por umas duas semanas, não mais que isso. E na época eu morava em Porto Alegre, ela morava em Santa Cruz do Sul. E no feriado de navegantes, dia 2 de fevereiro, eu tinha feriado e ela não. Porque era feriado só em Porto Alegre, em Santa Cruz não era. Daí eu fui a Santa Cruz e a gente marcou de sair na noite do dia 1º. Ela ficou com medo de sair sozinha comigo. E daí chamou a amiga dela e eu chamei um outro amigo que já se conheciam para servir de guarda-costas um para o outro. Naquela noite a gente foi no Budega Bar, na Imigrantes, em Santa Cruz do Sul. E depois a gente já, no dia seguinte, já parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Porque no dia seguinte a gente já marcou um churrasco na casa dele. A gente já foi com os amigos em comuns. Depois a gente já foi para uma formatura juntos. Tudo foi acontecendo de uma forma bem rápida. E eu parecia que a gente já tinha se visto antes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois daquilo a gente ficou se vendo direto, a gente começou a sair e foi meio engraçado Porque a gente informalmente já namorava, só que não era oficial E depois de eu passar um almoço de Páscoa com a família dela, a gente começou a namorar Então foi meio inverso, primeiro apresentou para a família inteira, para depois oficializar o namoro Em 2012 nós fizemos uma viagem para a Europa, foi super planejada E a gente ainda nem tinha definido a data do casamento, também em função do nosso namoro à distância E eu fui pega de surpresa e foi quando o Eduardo me pediu em noivado no topo da Torre Eiffel Foi muito emocionante, eu não esperava e acho que foi uma prova de que realmente era isso que ele queria E também a partir dali a gente começou a pensar numa data para o nosso casamento E desde aquele momento foi a época mais feliz da minha vida Ela me alegra muito, apesar de ser muito brava, eu adoro ver ela brava Ela me alegra muito, me traz tranquilidade, me faz querer ser um homem melhor Me faz querer ir para frente, me faz querer mais, me faz ter mais vontade de propiciar a ela uma vida melhor Uma família digna Então eu não consigo me ver hoje sem a Aline Até porque me aguentar não é fácil E ela faz isso muito bem Nós não sabíamos como que ia ser o momento que a gente fosse morar juntos Em função da gente sempre namorar à distância E a gente é muito parecido O Eduardo é muito metódico, muito minucioso, detalhista pra caramba E eu também sou Também sou muito exigente, então ele tem que ter bastante paciência comigo E ele tem muita paciência A Aline se mergulha muito, ela adora crianças, é muito boa com crianças Então eu já, quando eu fecho o olho e me imagino daqui uns 5 anos Eu já imagino com os nossos filhos, felizes O Eduardo, ele me ajuda a realizar muitos dos meus sonhos pessoais e profissionais Que pra mim é muito importante E a gente quer ter dois filhos E eu gosto muito de criança E meu maior sonho é ser mãe E eu acho que ele vai conseguir compartilhar isso comigo também Porque Porque ele é muito dedicado à família E isso é uma das coisas que Que mais me chama atenção E que eu mais admiro nele E eu acho que é por isso que eu tô com ele Peço desculpas só pelo Pelo jeito que eu sou Que às vezes não é o ideal pra ti Mas Pode ter certeza que eu me esforço ao máximo Pra tentar te fazer feliz e te agradar E E é isso aí meu amor Tô muito feliz de estar contigo Espero que você esteja muito feliz de estar comigo E agora temos a vida toda juntos pela frente Te amo muito Um beijo Então Edu Eu te amo muito E A gente vai ser muito feliz E Eu vou me esforçar muito pra isso E eu sei que tu também vai Te amo Eu vou me esforçar muito pra isso A gente vai me as estrelas E eu vou me esforçar muito pra você Eu vou me esforçar muito pra você E eu vou me esforçar muito pra você De namoro, dia 8 de março. Ih, caramba, errei. Não vai cortar, não vai ficar tipo assim... De agora em diante, oficialmente... Aline, que é um motivo de orgulho, me errei. Puta, que saco. Mais ou menos? Daí eu repito a palavra. Repete a frase, a palavra. Isso aqui é tipo aquele 1, 2, 3, 4, pin. Isso. E a gente está vivendo muito bem e está tudo muito legal. Mais ou menos isso? Felizes. Felizes. Matar esse galo. Tchau. Tchau.